É uma frase de um, parece ser de um bispo católico que diz o seguinte, a procura é o encontro e o encontro e a procura. O que é a mente desperta? No momento em que eu começo a procurar, eu já percebi que existe alguma coisa, então eu já despertei. Eu procuro o que? A mente desperta? Então eu percebo que existe uma mente desperta e já é essa mente desperta que está procurando por ela mesma. É uma espécie de autenticação de alguma coisa que já somos. E às vezes precisamos de prática sim, prática incessante. É como abrir o caminho numa mata. Se você entra, corta e abre o caminho apenas e passa uma vez, ela vai se fechar em alguns minutos. Mas se você passar várias vezes a mata permanecerá aberta. Alcançar o absoluto ainda não é iluminação. É uma frase da nossa tradição. Encontrar o absoluto ainda não é iluminação. Eu posso ter uma percepção de eu ligada a tudo e a todos, mas para que serve isso na minha vida? Como isso muda a minha maneira de ser, de falar, de pensar, de interagir com a natureza, com todos os seres? Se não houver essa mudança, não serve. Não é a mente racional. É alguma coisa que transcende o racional. Ela passa pelo racional. Buda diz a mente Shitta, a mente que diferencia, a mente racional, que percebe as diferenças, ela nos traz para esse portal. Ela é a procura. Mas quando eu chego no portal, onde o conceito não cabe mais, as palavras não cabem mais, eu me atiro num desconhecido. Esse desconhecido que nós podemos chamar que é a nossa natureza verdadeira. Antes de lhe darem um nome, você é um ser humano sem ter nome. Você é um ser humano antes de se identificar com as coisas, com os objetos. Antes disso, você tem uma experiência pura e direta da realidade. Essa é a mente desperta. Depois disso, você começa a perceber os condicionamentos todos a que esteve submetido durante a sua vida. E pode fazer as escolhas. Então a mente desperta, ela escolhe também. Ela escolhe um caminho. Ela procura, encontra e percebe que não há fim. Não há um momento de uma autenticação, de dizer agora eu sou um ser iluminado, eu sou desperto e pronto, agora não tenho mais nada a prender. Sempre teremos mais, sempre podemos nos aprofundar mais. Por isso que a procura é o encontro e o encontro com este absoluto, com esta mente incessante e luminosa que a mente desperta. É a procura. Boa prática. 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 Boa prática.